Cid! Entregue os filhotes! Ela é a mãe deles! Como é que eu vou saber se ela é mãe deles? O que você quer é uma cestidão de nascimento! Ela é um dinossauro! Eu dei meu sangue! Suou em lágrimas pra criar eles! Por um dia! Devolva, seu maluco! Escuta! Eles são os meus filhos! E vai ter que passar por cima de mim pra pegar eles! Cid! Socorro!